Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e hoje estaremos de novo aprendendo muito mais, né? Porque que texto legal que nós estamos lendo, não é mesmo? Mas antes de nós darmos continuidade, né, às nossas atividades, vamos relembrar as orientações iniciais de sempre. Lavar bem as mãos, mantê-las higienizadas, sentar no local confortável para você estar sempre concentrado e usar a máscara que é a nossa proteção. E os materiais, já separou todos? Então vamos conferir lá. Caderno, lápis, borracha, apontador e sempre que o caderninho aparecer aí é sinal que aquela atividade você vai fazer o registro, tudo bem? Agora vamos ao primeiro registro da aula de hoje, a data e a aula de língua portuguesa. E a aula de língua portuguesa. A anotação da data feita? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Na aula anterior, então, nós fizemos a leitura da última parte do texto, mas antes, né, nós falamos um pouquinho do que tinha acontecido. Aí nós terminamos a leitura e tinha uma pergunta lá, né, afinal, quem roubava as galinhas e qual era o grande mistério, que daí nós descobrimos bem lá no final do texto mesmo, que quem estava roubando a galinha, quem estava pegando as galinhas lá, né, para doá-las, era o próprio narrador, né, e não a empregada não. Aí depois nós fizemos a análise de algumas passagens do texto no De Olho no texto, né, então nós conversamos um pouquinho por que que o Sherlock Holmes decidiu dormir no galinheiro, o que significava a palavra fortuna no diminutivo, que nós vimos que ele usou no sentido um pouquinho diferente, até mesmo para, né, não dar tanto peso à palavra. Em seguida, a gente falou um pouquinho sobre a estratégia que ele utilizou, né, que era a estratégia que ele chorou, né, para poder descobrir quem foi que roubou, que estava roubando as galinhas, por que que elas estavam sumindo. A questão do, em que momento da história o leitor é surpreendido, né, então nós fomos surpreendidos bem no final, quando a Noca disse que era ela, mas no último parágrafo apareceu lá que não era a Noca não, né, que era o próprio narrador. Na aula anterior também, nós falamos sobre as lembranças do quarto ano, então nós vimos lá a crônica, né, falamos em questão da estrutura da narrativa, de como ela se constrói, tanto lembramos a crônica, né, da professora Cristiane, que ela contou, quanto a aula da professora Márcia do Baobá. Aí nós fizemos a análise de algumas passagens, né, do texto delas e do nosso aqui, vamos lembrar lá? Então aqui nós temos a passagem do texto que nós analisamos a estrutura, né, principalmente em relação ao narrador. Então, primeiro lá, a gente tinha que a história, primeiro a gente tem a fala, né, da personagem, e que daí a gente tem o recuo de início de parágrafo, antes da marcação da fala da personagem, que é muito importante isso. E depois nós temos aqui a travessão, que é antes da fala da personagem também, com esse recuo ali. Em seguida, nós temos lá a fala do Sherlock Holmes, que é a própria fala, porque nós usamos a travessão lá, e a questão, né, do final do parágrafo que apareceu lá, o narrador novamente. E nós vimos que ele vai misturando isso o tempo inteiro. Primeiro o narrador, depois a fala da personagem, e depois os dois juntos. Então, é uma forma da gente escrever essas narrativas, tá? Eu posso escrever fazendo essa mistura, né, ou eu posso simplesmente escrever só o narrador contando o que está acontecendo. Depois, nós fizemos um desafio, em que você teria que fazer a transformação lá de um trechinho do texto. Em seguida, nós vimos, nós lembramos, né, que os diálogos podem ser escritos de duas maneiras. Reproduzir as falas das personagens pelo narrador, sem usar o travessão, e pode ser escrito da maneira como a personagem falou. Então, essa é uma forma da gente usar isso na narrativa. A outra forma, as falas das personagens são ditas por ela mesma, por ela mesma, e usa-se travessão, que é quando eu tenho essa marca, né, da fala da personagem bem marcada ali. Certo? E sempre lembrando, eu sempre tenho que usar esse parágrafo, esse recuo ali, para a identificação. Tudo bem? E depois, nós fomos para o nosso jogo do percurso. Vamos lembrar lá? Que vocês tinham que ajudar o Sherlock Holmes a descobrir as características para ser um bom detetive. E lembre-se que vocês tinham que anotar todas as palavras, porque nós vamos usar na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai já iniciar, fazendo um caça-palavras. Então, procure essas palavras, que são as características para ser um bom detetive aí no caça-palavras. Não precisa fazer o registro, é só você brincar um pouquinho com as palavras aí. Você tem elas, né? Então, pega elas aí no seu caderno que você registrou e procure elas no caça-palavras. E aí 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 Acharam todas as características para ser um bom detetive? Se faltou alguma, não tem problema. Vamos conferir agora? Então, olha lá a primeira que nós achamos. Temos observação, então é necessário o detetive observar tudo que está à sua volta antes de tomar qualquer decisão. Nós temos lá paciência, porque um caso de investigação pode demorar muito tempo, né? Porque a paciência é uma virtude que o detetive tem que ter. A atenção, então ele tem que estar atento a todas as pistas e a tudo que ele está investigando naquela cena ou em algum local aí que ele esteja investigando. O próximo é percepção. Então, ele tem que perceber muitas coisas aí que as pessoas não percebem, né? Que passam despercebidas. Dedução. Então, ele tem que deduzir para ele poder também investigar. Então, isso é importante. Então, ele tem que ir deduzindo coisas para ele ir percebendo se aquilo realmente se confirma. Organização. Imagina se o detetive é desorganizado. Será que ele vai solucionar algum caso? Não, né? Então, ele precisa sempre estar organizado, principalmente com as suas anotações, principalmente com as pistas que ele vai encontrando ao longo da investigação. E conhecimento. Precisa de conhecimento? Muito conhecimento. Ele precisa estudar muito, porque o conhecimento vai ajudá-lo na sua profissão. Assim como qualquer outra profissão. Mas a dele, em especial, por conta que ele investiga, né? Então, para ele não tomar nenhuma decisão precipitada, ele precisa ter esse conhecimento. Ele precisa ser enigmático para resolver os enigmas que ele vai encontrar ao longo da sua trajetória. E ele precisa ser habilidoso. Então, ele tem que ter habilidade ali em tudo que ele está fazendo. Muito bem. Então, agora que a gente já achou as características para ser um bom detetive, nós vamos agora relembrar o texto. Então, primeiro, para relembrar o texto, vamos relembrar o título do texto. Olha lá o título do texto. O Incrível Enigma do Galinheiro, do Marcos Rei. Então, a nossa missão agora é organizar o texto. Então, vocês vão ver aí que o texto está bagunçado. Eu tenho alguns trechinhos desse texto. São cinco trechinhos, eles estão bagunçados. O que você vai fazer? Você vai ler com atenção cada um deles e vai associar a letra ao número. Não é necessário fazer a cópia de cada trecho, se você não quiser. Tá bom? Você vai só fazer a associação da letra ao número. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para você ler com bastante atenção e colocar ele na ordem correta. E aí Vamos lá. 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 Então, primeiro trecho, qual que era? Olha lá. Tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. E por que ele contratou Sherlock? Porque ele gostava muito dos livros e aventuras. Olha o próximo. Olha lá. Sherlock Holmes começa sua investigação pelo quintal da casa, examinando cuidadosamente todas as pistas. Por que pelo quintal da casa? Porque foi lá no galinheiro que aconteceu o mistério. Próximo. Mesmo com o Sherlock na casa e fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam sumindo do galinheiro. Então, lembra que ele decidiu dormir lá para ficar mais perto e ver quem estava fazendo aquilo. E aí, ele dormiu, né? E aí, ele dormiu, né? E vocês viram também lá que está a cena do crime entre aspas, porque não foi exatamente um crime que aconteceu, né? Próximo. Quando restava apenas uma galinha no galinheiro, Sherlock decide chorar na frente de todos, como parte de sua estratégia para resolver o caso. Então, ele viu que não estava sendo resolucionado o caso, ele resolveu fazer o quê? Chorar, para que assim o culpado se entregasse. E, por fim, Noca confessou ser a culpada pelo sumiço das galinhas, justificando que as roubava para doá-las às famílias pobres. E vocês lembram-se que ela só fez isso para proteger o próprio narrador, que era ele que estava fazendo essa ação, né? Essa ação que a gente já sabe que não é uma ação positiva. Então, agora, eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês confiram aí se você colocou a sequência que nós encontramos aqui, que é C1, B2, A3, E4 e D5. Então, um tempinho bem rapidinho para você conferir aí. Já fez a conferência? Então, agora, nós vamos compreender um pouquinho mais a estrutura da narrativa, com a trilha da narrativa. Então, aqui a gente vai analisar alguns elementos importantes na construção desse conto que a gente leu. Porque foi um conto, porque lembra-se que conto é uma história que é totalmente inventada. Diferente lá da lenda que vocês leram, que ela tem um fundo histórico, né? Tem a ver com a questão cultural, a gente não sabe se é verdade ou não. Então, ela tem essa pequena diferença. O conto, então, ele é totalmente ficcional. Então, para descobrirmos como essa narrativa se construiu, nós vamos jogar essa trilha aí da narrativa. E como que vai funcionar? Então, a cada parada que nós tivermos dessa narrativa, dessa trilha, nós vamos ter sempre uma pergunta ou um desafio. Então, nós podemos ter lá, responda rápido. Se você pisou errado, você tem que voltar às duas casas. Você tem outro, responda rápido. Você tem o parabéns. Você, né? O parabéns quer dizer que você só ganhou a peça, não precisa responder nada. Essa é legal, essa é boa. Aí, a gente tem uma pergunta surpresa. Você está com sorte, avança três casas. Aí, nós temos, está ansioso? Volte uma casa para se acalmar. Aí, nós temos o responda rápido de novo. E, por fim, a chegada. Então, essa é a nossa trilha. Então, vocês estão vendo que nós temos perguntas sobre o texto ao longo dela. Mas, nós temos também algumas surpresinhas ao longo dela. Algumas situações que podem acontecer se a gente cair naquela casinha. Ok? Então, vamos começar? Ah, um detalhe que eu esqueci de falar e é muito importante. A cada vez que nós respondemos uma pergunta e acertarmos. Que eu tenho certeza que vamos acertar todas. Porque nós prestamos muita atenção nas aulas, no texto, nessa história misteriosa e cheia de suspense. Nós vamos ganhar uma peça de um quebra-cabeça. Ao final, que nós tivemos todas as peças, nós vamos montar uma imagem. E essa imagem é uma imagem que apareceu lá no final da história. Que ela ainda é surpresa, que ainda nós não vimos. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar a nossa trilha jogando o dado. Olha lá, eu estou lá no início. Estão vendo? Então, jogando o dado. O dado foi sorteado número 3. Então, eu vou dar 3 casinhas. E pisou em falso, volte 2 casas. Então, vamos voltar 2 casinhas. E aí, tem uma pergunta para a gente responder. E a pergunta é... Quem participa da história? Quem participa da história são os envolvidos. Você vai anotar aí no seu caderno. Quem participa da história? É a família, o tio Clarimundo e a empregada noca? Ou a família, Sherlock Holmes e a empregada noca? Anota aí, então. E aí, tem uma pergunta. E aí, tem uma pergunta. E aí, qual é a resposta? Nós precisamos ganhar uma peça antes de quebrar a cabeça. Então, a resposta é... A família, Sherlock Holmes e a empregada noca. E eu tenho certeza que você acertou. E antes de nós irmos para o próximo sorteio, então, ganhamos uma peça. Então, vamos colocar uma peça aqui, ó. Olha lá a primeira peça do quebra-cabeça. E olhando para ela, misterioso, hein? Olha lá que você está vendo uma perna, um pedaço do pé, algo aqui que eu não sei o que é. Para descobrirmos, vamos continuar a trilha. Então, próximo sorteio lá. Olha que número caiu. Número seis. Então, vamos andar seis casinhas. Olha lá, andando seis casinhas. Ah, caiu uma pergunta. E algo que eu esqueci de falar para vocês. Vocês viram que tem ali duas imagens, né? Que a gente já conhece. Qual é o enigma da narrativa? E quando a gente fala enigma, quer dizer o problema da história. Então, você vai escrever aí qual é o problema da história. Se é o furto ao galinheiro, ou porque o detetive dormiu tão rápido no galinheiro. Anota aí que a gente já volta para conversar e ganhar mais uma peça do quebra-cabeça. Então, vamos lá. Será que vamos ganhar mais uma peça? Então, vamos ver a resposta? Eu tenho certeza que você acertou. A resposta é o furto ao galinheiro, que era o grande enigma lá da história. Vamos agora para mais um jogar o dado. Então, o dado sendo rodado. Vai cair o número quatro. Então, vamos ver onde vai parar. E pergunta surpresa. O que será que vem por aí? Vamos ver? Então, olha lá a pergunta. Se ao invés da história se passar na cidade, se passasse uma fazenda, o enigma continuaria sendo enigmático? Explique. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar. Aí, tudo isso aconteceu eles morando na cidade. E se eles morassem lá no campo, lá na fazenda? Será que aconteceria a mesma coisa? Música E aí, tudo isso aconteceu? E aí, respondeu? Só que antes, nós esquecemos de algo muito importante. Nós ganhamos mais uma peça aqui. Então, vamos colocar aqui. Colocar mais uma peça. E olha lá o que aconteceu. Um cabide. Pode ser um cabide, porque tem um sapato aqui pendurado. Olha o pedacinho de uma mão aqui. O que será? E a resposta da sua pergunta surpresa qual é? Se ao invés da história se passar na cidade, se passasse em uma fazenda, o enigma continuaria sendo enigmático? A resposta provável pode ser que talvez não. Porque na fazenda nós temos o quê? Nós temos alguns outros animais que comem galinhas. Como, por exemplo, a raposa. Então, esse continuaria sendo um enigma? Não, não teria tanto mistério assim. Porque lá seria mais comum de sumir uma galinha. Tudo bem? E outra coisa. Além de ter esses animais que comem galinha, como, por exemplo, a raposa, nós poderíamos ter outros elementos de suspense, né? Que nos permitem ter mais criatividade, às vezes, né? Porque é um lugar muito maior, né? Então, vamos colocar mais uma peça que nós ganhamos aqui. Vamos ver agora. Vou pôr aqui. Mais uma peça. Opa! Olha só! Apareceu algo aqui, ó. Misterioso. Não consigo nem identificar o que deve ser, hein? Vamos pensar juntos aí na próxima. Vamos para a próxima lá. Então, próximo sorteio. Um. Então, olha, um está com sorte. Avança em três casas. Então, vamos avançar em três casas. Mas, olha só! Que bacana! Ganhamos uma peça. Então, se nós ganhamos uma peça, vamos pôr mais uma peça aqui. Olha lá a peça que eu vou pôr do quebra cabeça. Olha! E, olha aqui, conseguimos ligar a primeira parte da história. Hum! E aí? Será que essa aqui é daqui também? Vamos ver? Não, né? Então, continua aqui, ó. Então, nós temos agora três peças aqui. Ó, nós temos uma maleta. Isso aqui. Será que é o médico? Será que tem o médico, né? Porque parece, né? Algo que ele usa lá. Ó, tem uma poltrona. Vamos ver. Será que alguém passou mal e chamou o médico? Pode ser, né? Não sabemos. Então, vamos para a próxima lá, para a gente descobrir. Número dois. Então, olha lá, ela andando dois. E a pergunta é... O protagonista do conto era? E quando a gente fala em protagonista, a gente fala de personagem principal. Era o Sherlock Holmes ou era o tio clarimundo? O que foi? Então, vamos lá. E aí? O que foi? E qual é a resposta? Olha lá. É o Sherlock Holmes. Ele é o personagem principal dessa história aí. E com isso vamos ganhar mais uma peça. Então vou pôr aqui a peça que a gente ganhou. Hum, o que será? Essa aqui está mais difícil da gente identificar, né? Então vamos para mais algumas para a gente poder desvendar qual que é essa imagem. Vamos lá? Próximo sorteio. Hum, ficou pertinho agora. Olha lá a pergunta. Quais pistas Sherlock Holmes encontrou? Lembro ainda que a gente tinha uma imagem que mostrou isso, hein? Então essa eu vou deixar com você aí para me dizer qual é a pista ou quais pistas ele tinha encontrado. Mas preste bem atenção. Lá no texto mostrava uma descrição de alguma situação lá, numa passagem que aconteceu. Lá na imagem mostrou algo que ele estava desconfiando. Já te dei a dica aí. Música E aí, lembrando do texto, hein? As pistas, nada, 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 nenhuma. Tenho certeza que você lembrou dessa passagem do texto. Lembra que ele foi lá olhar, né? No caderninho lá do Sherlock, se tinha alguma coisa anotada, se ele fez alguma anotação e no fim não tinha nada. E aquela pista ali era uma pista, né? Era algo que ele só encontrou e estava analisando. Então, vamos para mais uma aqui, ó. Peça que ganhamos. Ih, olha aqui, ó. Mais uma peça. Será que a gente vai conseguir todas? Claro que vai, né? Então, olha lá. Então, era mesmo um cabide, um guarda-chuva, ó. Já apareceu mais uma mãozinha, um corpo. Então, vamos pensar aí. O que será que tem nessa imagem? E aí, com isso, nós temos... Será que mais uma? Vamos ver. Ou mais duas vezes? Três. Ah, um, dois, três. E aí, nós temos uma pergunta. Afinal, quem foi o culpado do sumiço das galinhas? Foi a empregada noca ou foi o filho? Então, anote aí para a gente poder ganhar mais uma peça. E aí, afinal, quem foi o culpado? Foi a empregada ou foi o filho? Muito bem, que você lembrou lá, né? Foi o filho que ele era o narrador personagem da história. Lembre-se que a noca, ela confessou o crime, né? Confessou a situação, né? Quando a gente fala crime, entre aspas, igual ele usou lá, né? Na outra atividade. Tá? Mas a verdade que era o culpado pelo sumiço das galinhas para doá-las, né? Era o filho. E com isso, nós ganhamos mais uma peça. Então, vamos por lá. Vamos por aqui, ó. Mais uma peça. Será que a gente vai concluir? Olha lá. Ah, olha só. Já temos a perna do personagem aqui, ó. Ih, será que tá ficando fácil? Quem será que é nessa cena? O que será que ela tá representando? Então, vamos pra trilha de novo. E com isso, nós chegamos ao fim. Mas, agora que nós finalizamos a nossa trilha, vamos pensar sobre as outras questões que ainda não foram sorteadas. Mesmo porque nós precisamos desvendar essa imagem. E vocês estão vendo que faltam algumas peças do quebra-cabeça. Então, vamos pra próxima pergunta aí. Olha lá. Onde acontece a narrativa? Essa nós vamos responder juntos. A narrativa. Quer dizer, o cenário. Ela acontece na cidade ou ela acontece na fazenda? A gente falou agora há pouco sobre isso, né? Então, ela acontece na cidade. E com isso, nós ganhamos mais uma peça. Vamos colocar aqui mais uma peça. Olha lá. Hum, o que será que nós temos aqui, ó? Ó, já temos até um indício do que pode ser aqui, ó. Quem esteja nessa imagem aí, ó. Será que as nossas hipóteses estão se confirmando ou não? Vamos pra próxima pra ver? Ainda temos peças aí pra ganhar. Então, próxima lá. O momento de maior tensão acontece quando? Quando a gente fala em maior tensão é o clímax. Quer dizer, é o grande conflito ali, tá? Então, que momento isso acontece? Eu vou deixar você pensar sozinha agora. Acontece quando a crise de choro do Sherlock Holmes, ele começa a chorar ali naquele momento e, consequentemente, a noca confessa. Ou o maior momento de maior tensão acontece quando o narrador revela que ele é o ladrão das galinhas. Então, eu vou deixar um tempinho aí pra que você reflita sobre esse momento de maior tensão da narrativa. Música Música Vamos lá. 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 Clímax da história. Então vamos colocar lá mais uma peça que nós ganhamos. E aí, olha o que a gente está vendo aqui. Mais alguns elementos ali, muitos suspeitos. Mas ainda temos algumas peças, mas ainda temos algumas peças para concluir a nossa imagem. Vamos para mais uma questão? Então acompanha aí comigo. Próxima questão. A tentativa de resolução do caso acontece quando? Quando Sherlock Holmes decide dormir no galinha, ou quando a empregada noca revela ser a culpada pelo sumiço das galinhas. Então, leia com bastante atenção para a gente ganhar mais uma peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, quando que aconteceu essa tentativa da resolução do caso? Isso mesmo, quando o Sherlock Holmes decide dormir no galinheiro e também quando chora. Então, no primeiro caso, a gente viu que não deu certo, né? Foi dormir no galinheiro, dormiu demais porque estava cansado. E no segundo caso, deu certo porque a empregada noca falou que era ela. Então, com isso, nós ganhamos mais uma pecinha. Vamos por aqui, ó. Aqui a primeira parte está quase toda completa, hein? Ainda temos algumas partes para completar. Ou seja, ainda temos duas peças. Então, vamos para mais duas questões. Quem era o principal suspeito detetive? Ah, essa a gente pode fazer junto, né? Porque essa está fácil. Quem era o principal suspeito? Era a empregada noca ou era o mordomo? Tenho certeza aí que você gritou. Ah, é o mordomo. Por quê? Porque ele sempre diz que a culpa é do mordomo. Mas a família não tinha mordomo. Então, ele ainda não tinha nenhum suspeito de fato. E com isso, ganhamos mais uma peça. E falta a última peça. Ainda a gente está em dúvida. Estamos levantando várias hipóteses, né? Eu estou pensando aqui, você está pensando aí. E essa peça vai ser a decisiva. Vamos ver se a gente ganha ela, né? Então, vamos lá. Quem estava envolvido no caso? Sherlock Holmes e o filho? Ou Noca e o filho? Pense aí. Vamos ganhar a nossa última peça do quebra-cabeça? Então, vamos ter que acertar essa questão. Então, a pergunta era... Quem estava envolvido no caso? Sherlock Holmes e o filho? Ou Noca e o filho? Essa também estava fácil, né? Noca e o filho. Mas ela só estava fácil porque a gente leu a história até o final. E com isso, nós chegamos ao final da nossa trilha e ganhamos nossa última peça. Vamos ver qual é a imagem que ela vai formar. Olha lá! Ela formou essa imagem aqui. Está conhecendo esse senhorzinho aqui? Vou pegar aqui uma imagem que é a mesma para a gente ver com mais calma. Olha lá! Então, quem que nós temos aqui? O senhor Sherlock Holmes. Poderia... Viu como a gente estava levantando algumas hipóteses? O que poderia ser? Então, ele está na cena, né? Está numa investigação, na cena de um crime, de uma situação que aconteceu, já com a sua lupa, com a sua maleta super esperta. Para ele pensar ali, investigar o que pode ter acontecido naquele momento. Tudo bem? Muito bem! Então, o que nós descobrimos ao terminar essa trilha da narrativa? Então, nós descobrimos que os elementos que compõem o conto da narrativa são o enigma, que é algo difícil de entender, que é o mistério. Nós também descobrimos que tem que ter uma vítima, que é aquele que é prejudicado por uma ação ilegal. Nós temos que ter um culpado, aquele que atinge a vítima. Um detetive, que é o agente da investigação, ou da investigação. Pistas, sinais que auxiliam na investigação. E a solução do enigma, que é o mistério que é desfeito. Então, com isso, nós temos um conto de enigma, que é o conto que nós lemos, né? E solucionamos lá no final, né? Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para você anotar e para você depois construir um conto de enigma, muito enigmático. E solucionamos lá no final. 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 Legenda Adriana Zanotto